eu não sei se tá gravando mas não sei porque eu não tô gravando mas o que eu tô com meu carrinho aqui que é origi a pessoa saiu do jogo e destruiu o meu carro flutuante dando inspirando essa conta hoje mas infelizmente é tirado o carrinho baby estou vendo baby vem cá baby perseguindo um baby vem cá sou baby baby um baby mel antes não dá pra subir aqui não de pé eu só consegui não dá assim eu colocava carro eu não tava carro e subir agora tá mais danão esse carro está trancado me diga que não que chato esse carro está trancado essa pessoa destrancou o carro não que chato quero saber se tá gravando esse carro está trancado 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 e que chato que chato procurou outra casa por favor rei Hey! Feioso! Precisa queima o carro Espera aí! Carro trancado? Por favor, não Yeah! Não Roubei! Agora vou lá no meu carrinho No meu carrinho E Acho que não entro não Não, acho que entro assim Vai sim! Nossa! Isabel está trancado e aqui sou eu Com o carro que eu acabei de rolar Abriu! Abriu! Olha! Cheese car! Por favor, já roubei esse carro Por favor, não esteja trancado Please! Yeah! Outro carro para a conta Meu terceiro carro Meu terceiro carro Agora é suficiente Agora é suficiente Agora é suficiente E lá vamos nós Mas... A pessoa que eu peguei o outro carro Ainda não... Removeu! Nossa! Placa de bedrock Meu Deus! Tô trabalhando muito! Tô trabalhando muito! Eu acho que não vai dar para ver o resultado não Acho que não vai dar para ver o resultado não